Música Nossa equipe desembarcou na zona rural de Roselândia, distrito de Bela Vista de Goiás. É ao lado desta plantação de laranjas que as irmãs Moriane e Nathane mantêm oito apiários com 160 colméis. Elas se preparam para a época da colheita do mel, que acontece uma vez por ano entre os meses de agosto e setembro. As irmãs aprenderam as técnicas com o pai, que já trabalha com apicultura há quase 30 anos. A presença de realeira indica que elas estão preparando para enxamear ou então que a rainha morreu acidentalmente. Exatamente, é isso aí. Desde criança a gente sempre acompanhou meu pai na apicultura. A gente também foi a congressos de apicultura, fiz cursos no SENAR, no SEBRAE, mas o nosso maior professor foi meu pai. E como é que foi aprender isso do seu pai? É uma honra, né? Porque ele tem 26 anos de profissão e ele trabalha com isso justamente para passar para a gente, para nos dar um futuro nessa área que é a que a gente mais ama fazer. E é muito difícil? Ah, quando se faz com amor tudo fica fácil. Mas isso não quer dizer que ele deixou a responsabilidade toda para vocês, né? Ele sempre orienta. Isso. Nesse último ano ele está pegando mais firme, nos ensinando, porque ele vai passar totalmente para a gente e depois ele quer ir nos apiares só como visitante. Como foi para você abrir mão do emprego formal, carteira assinada, para investir na apicultura? Depois dessa pandemia, quando eu estava de quarentena do meu trabalho, a gente recebeu férias, eu percebi que a procura pelo mel foi muito grande. As pessoas estão realmente mais preocupadas com a saúde. Então, esse momento foi o que eu percebi que já podia sair do emprego formal e investir ainda mais na minha profissão, que é o que eu sempre gostei de fazer. E foi o momento certo. Então, agora eu vou investir só na apicultura, que é o que eu gosto de fazer. E a gente sempre teve planos e sonhos nessa área. E nós vamos fazer nosso negócio crescer a partir de agora. Nesse momento agora, a gente está trabalhando quase todos os dias. Cada dia a gente vai num apiário, fica de olho, acompanha a evolução da colmeia. Então, vamos nos preparar para a gente conhecer esse trabalho e ver como que é a preparação da colheita do mel. Hoje, as duas se dedicam exclusivamente à criação de abelhas, que nesse período, precisa ter um manejo diferenciado para garantir uma boa produção. A estimativa de safra deste ano é de 5 toneladas de mel. A parte de baixo é o ninho. Aqui é uma tela excluidora de rainha. Essa tela serve para a rainha não passar para cima. Por ela, só passam as operárias. Então, as operárias colocam o mel aqui e a rainha bota aqui. Por isso, na hora de tirar o mel, não vai ter nenhum filhote junto. E como que é essa obstrução, então, que você vai fazer agora? A obstrução do ninho, vou mostrar para vocês. A gente gosta muito de trabalhar com esse suporte coletivo, vocês estão vendo. Porque não vai nada no chão. Durante as gravações, um enxame veio até o nosso encontro. Quando ameaçadas, as abelhas protegem a todo custo as rainhas e as colmeias. Veja como as abelhas atacaram o nosso cenegrafista. Deixa eu mostrar o nosso enegrafista como que ele está nesse momento aqui. Olha, a quantidade de abelhas que estão circulando por ele aqui. O André Luiz está aqui mostrando para a gente. E é uma sensação ruim, não vou negar não. Olha aqui a quantidade de abelhas. Deixa eu mostrar de novo. Olha aqui. E é difícil trabalhar desse jeito, olha. Mantendo o foco. Inclusive, aqui a gente está bastante protegido, né? Isso. Porque se alguém estivesse passando por aqui e encontrasse com umas colmeias como essa, possivelmente seria fatal, né? Com certeza. Aqui se a gente estivesse em roupa em questão de dois minutos, a gente já teria desmaiado. Aqui em cima já tem bastante mel. Essa aqui é a tela excluidora, por onde só as operárias passam e a rainha não consegue passar por ela. É verdade que numa colmeia dessas chega a ter até 400 zangões? Isso mesmo. Chega a ter 400 zangões. Principalmente nessa época, que é onde acontece muita enxameação, até mesmo das colmeias que estão na natureza. E com essa enxameação vão nascer muitas rainhas. E aí é preciso zangões para poder fecundar essas rainhas que vão vir. Uma colmeia como essa aqui chega a ter 120 mil abelhas. Isso mesmo. Isso todas trabalhando quase que ao mesmo tempo. O trabalho que a gente fez aqui, como vocês podem ver, para preparar para a colheita, foi de tirar o excesso de mel aqui embaixo e colocar uns favos como esse aqui, ó, de cera alveolada, cera nova. Nesses favos, a rainha vai botar os ovos. Vamos mostrar aqui. Então, esse aqui. É um quadro novo. As abelhas ainda estão puxando, terminando de puxar os alvéolos. E é nesses quadros aqui do ninho que a rainha vai botar. Esse aqui ainda não tem ovos. Eu vou mostrar um para vocês que ela já começou a botar. Aqui, ó. Esse é um quadro já com crias que estão para nascer. Com mais ou menos 21 dias, começam a nascer as operárias. E vai ser exatamente no pico da florada, que é em agosto e setembro. Então, a colmeia vai estar com capacidade total de produção de mel em chames bem populosos. Natana, o pessoal está em casa entendendo. Então, essa parte de baixo aqui seria o ninho das abelhas, certo? Exatamente. É onde a abelha rainha fica. E esse espaço é só para ela colocar os ovos. Um favo, para estar pronto para ser colhido, ele precisa estar totalmente alveolado. Por quê? Os alvéolos que estão abertos com um pouco de mel ainda contêm umidade nesse mel. Então, as abelhas nutrizes, que é no início da vida delas, que elas ficam responsáveis por transformar o néctar em mel, elas estão, nesse momento, tirando a umidade do mel que está aqui. Esse que já está alveolado, que é tampado de cera, ele já está com a umidade na quantidade certa e o mel está pronto para ser colhido. Então, a gente está esperando só elas completarem. Todo o ciclo aí? Todo. E acredito que daqui a duas semanas nós já vamos começar a colheita. Agora, eu queria que você explicasse para a gente que esse movimento nas abelhas é o que vai garantir a pureza do mel, né? Porque aí vai tirar a umidade, no máximo 20% de água, o restante é só pureza. Isso. Elas batem as asas e esquentam a colmeia para poder evaporar essa umidade que está no mel. Aí depois a gente retira esse quadro, né? Isso. E depois a gente vai fazer todo o processo para poder colocar no mercado, né? Isso mesmo. Para a gente saber se uma rainha é forte, é boa, é jovem e tem uma genética boa, a gente tem que olhar a postura dela. Essa rainha, eu sei que ela é muito boa, porque ela está botando quase que no quadro inteiro. Cada lado desse tem 3 mil alvéolos e a rainha chega a botar 3 mil ovos por dia. Então, aqui, ó, ela botou quase os 3 mil ovos num dia só. E isso só uma rainha jovem e com uma genética boa consegue fazer. Natália, para o pessoal de casa entender, qual a diferença desse processo que vocês estão fazendo aqui, que é totalmente manual, para a colmeia normal que a gente encontra na natureza? Muita gente acha que por elas serem criadas em caixas próprias, é um mel industrial. E não confiam tanto nesse mel quanto colhido direto na natureza. Mas as abelhas que estão aqui vão nas mesmas flores, nas mesmas floradas das abelhas do campo. A diferença é que aqui a gente tem uma questão maior de higiene. A gente consegue manusear bem mais fácil, colocando as melgueiras, colocando espaço para elas trabalharem. Vocês agora estão com uma parceria, com uma plantação, um consórcio de girassóis, para poder fortalecer esses enxames que vocês utilizam na produção de mel. Porque teve uma época que vocês tiveram prejuízo, porque as abelhas acabaram morrendo por causa de defensivos agrícolas. Isso. No ano retrasado, nós tínhamos um apiário próximo a uma lavoura de girassol. E a nossa experiência foi muito ruim, porque esses agricultores, eles não tinham a consciência da agricultura ecológica, do manejo correto na aplicação de defensivo agrícola. E a gente acabou perdendo muitas colmeias por causa desses defensivos agrícolas. Mas nesse ano, nós tivemos a oportunidade de fazer uma parceria com os agricultores e produtores de girassol. E eles fazem o manejo correto, aplicam os defensivos no momento em que as abelhas não estão no campo, que é na hora que o sol está quente, durante o dia. E foi muito bom para nós, porque nós fortalecemos os enxames que estavam mais fracos, produzimos cera, produzimos mel, as abelhas coletaram pólen e os enxames estão bem mais populosos e preparados para a colheita. O resultado de todo aquele trabalho que nós mostramos é este aqui. Lá para setembro, o mel vai estar todo engarrafado e colocado no mercado aqui da região da Grande Goiânia. Agora, lembra daquele favo que a gente estava mostrando? Ela trouxe para a gente aqui, para a gente provar, né, se realmente o mel dessa produção aí, ele é saboroso ou não. Tem o queijinho Minas aqui também, daqui a pouquinho a gente vai provar. Só mastigar igual o chicote. É? Isso. Gente, eu quero mel só assim agora. É um trabalho demorado, mas para vocês duas vale muito a pena. Com certeza. Esse mel é predominante da flor da laranjeira, porque o apiário fica do lado do pomar, lá onde a gente estava. E tem uma diferença, né? Na textura, na cor, dependendo onde os apiários são montados, né? Isso. Depende da vegetação que tem lá. Esse é do lado do pomar, então é um mel mais claro, mais cítrico e muito suave o da laranjeira. Uma delícia, viu? Parabéns para vocês. Muito obrigada. Sucesso na produção desse ano, que deve chegar aí a 5 toneladas. Isso. A gente acredita que vai ser por volta de 5 toneladas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto